Sorte ou azar, galera? Eu vi muita gente por aí comentando que fulano teve sorte, que fulano teve azar E é sempre esse mesmo papinho aí, de que pessoa tem sorte, pessoa tem azar Eu faço a seguinte pergunta pra vocês Vocês acreditam mesmo em sorte, em azar? Tô aqui fazendo o meu cardio, acho que são 11 e pouco, 11 e meia da manhã agora O solzão, como vocês tão vendo ali E eu faço a pergunta pra vocês Será mesmo que se eu conseguir botar um físico bacana, conseguir botar um corpo legal Conseguir chegar no meu objetivo, no objetivo que eu quero Será mesmo que eu vou ter tido sorte? Será mesmo que vai ser a sorte que vai trazer um corpo bacana pra mim, um físico bacana pra mim Eu chegar no meu objetivo? Será mesmo que vai ser a sorte? Eu tenho quase certeza que não, que não vai ser a sorte não Vai ser o meu esforço, a minha dedicação, minha força de vontade As coisas que eu vou deixar de fazer em prol do meu objetivo Podia estar aqui agora, na praia simplesmente, no lugar que eu queria Eu podia estar com minha família, podia estar com quem eu quisesse Eu não tô falando que você precisa fazer isso, essas coisas que eu faço Pra chegar no seu objetivo também Não, você pode muito bem fazer junto com eles Mas eu curto fazer sozinho Eu não tô me achando Ah, eu não quero ficar sozinho Não, mentira Não, não é isso galera A questão de treinar, a questão de me dedicar, a questão de fazer minha dieta, a questão de manter o foco Eu consigo fazer de uma melhor forma sozinho Voltando pra questão da sorte e do azar Da sorte e do azar A pessoa que não conseguir colocar um físico bacana Não conseguir chegar no objetivo Desejado Essa pessoa vai ter tido azar? Eu acho que não Eu acho que essa pessoa, ela apenas não se entregou o máximo que ela poderia ter se entregado Ela não se dedicou o máximo que ela poderia ter se dedicado Ela não fez tudo que deveria ter feito Ela errou Errar é humano, sim, tudo bem Mas a gente tem que aprender com os erros e não cometer novamente Hoje eu tô aqui muito provavelmente pelo que aconteceu hoje no meu treino Fiz um treino de perna, tudo bem, legal Comecei na extensora, fui pro leg Nossa, que bacana, consegui botar uma carga legal Mesmo estando com baixas calorias E a partir do momento que eu saí do leg 45 Aconteceu algo na minha mente Uma confusão, não sei o que aconteceu Mas eu me perdi, eu não consegui mais treinar direito Claro, continue meu treino Eu troquei alguns exercícios por outros Eu não sei, eu sou uma pessoa que gosta muito de treinar Mas hoje não rendeu Sim, isso pode acontecer Porém, o que muitas vezes as pessoas fazem é parar de treinar Naquele dia Ah, fiz dois exercícios muito bons Mas aí os outros eu não tô conseguindo fazer direito Nem vou treinar mais hoje Não, não é assim Vai lá e faz Mesmo que não seja na intensidade máxima que você consegue fazer Isso pode acontecer sim Pode acontecer Mas Os vencedores As pessoas que ganham As pessoas que você olha assim E falam Nossa, que bacana Essas pessoas Elas não perdem o foco Elas mantêm o foco Elas fazem o que tem que ser feito Mesmo não estando com vontade de fazer Mesmo Não estando inspirado pra fazer naquele momento Mesmo Não estando no melhor dia Pra fazer as coisas que elas tem que ser feitas Isso é se dedicar Isso é motivação Isso sai daqui de dentro, ó Sai do coração Não adianta você querer emagrecer Querer perder peso Querer perder gordura Se você não tá afim de se entregar pra perder peso Pra perder gordura O mesmo serve pra massa muscular, galera A vontade tem que vir daqui, ó Não adianta comprar cafeína Não adianta comprar pré-treino Essas porcaria aí, cara Ah, eu sou um atleta Eu quero dar um gás a mais Vocês devem estar pensando Nossa, ele copiou a frase do Sardinha Não, eu assisti o vídeo do Sardinha já 500 vezes Me motiva toda vez que eu assisto Mas isso é real É fato O Sardinha fala isso A força tem que vir daqui, ó Tem que vir do coração Não existe Todo mundo Todo mundo Tem que fazer o que gosta de fazer E não fazer porque as outras pessoas querem que você faça Então, galera Vamos parar com essa história aí De falar que pessoa teve sorte Pessoa teve azar Para com isso Isso não existe Se você fizer tudo o que tem que ser feito Se você fizer Vale a pena Se você fizer por onde? Não vai existir sorte Não vai existir azar para você Faça Se você fizer Mesmo que você não chegue aonde você queira chegar Mesmo que você não tenha chegado no objetivo final Que você havia planejado Faça Faça você mesmo Tenha fé que você vai conseguir Porque você vai ter resultado O resultado é conforme o quanto que você se entrega para chegar onde você quer chegar Então, se você ver uma pessoa que está lá em cima, ó Está no auge Está com o físico bacana Nós estamos falando de físico aqui agora Nós não estamos falando financeiramente Nós não estamos falando de relacionamento Nós não estamos falando Nós estamos falando de físico, tá? Então, a minha base é conforme o físico Se você ver uma pessoa que está com o físico bacana Que você olha assim e fala Nossa, eu queria ficar parecido Queria ficar Ter essa motivação Queria fazer o que ela faz Então, se você vê e fala que você queria fazer o que ela faz Se você queria ser o que ela é Cara, independente do que você tem que fazer Faça Você vai conseguir chegar no seu objetivo Se você fizer Claro, se você não fizer Você talvez consiga evoluir Consiga melhorar Agora você Como eu falei antes Quanto você vai melhorar O quanto você vai evoluir É conforme o quanto você se entrega Se você se entrega bastante Aqui, ó Você vai evoluir bastante Se você se entrega pouco Aqui, ó Você vai evoluir pouco Relacionando a sorte e o azar Galera Esquece essas palavras Sorte e o azar É só para quem joga na Mega Sena É só para quem joga na loteria Aqui, corpo bacana Isso não existe A única coisa que faz você ter um pouquinho mais dificuldade Para chegar em determinado objetivo Pode ser a sua genética Sim, ok É diferente Não é sorte Não é azar É genética Você nasceu assim Então vamos comer com as talheres que a gente tem, né? Mas mesmo assim Uma pessoa que tem a genética Tem a tendência a ser mais gordinha Ela consegue ser magra Ela vai conseguir emagrecer Isso aí é fato Isso não existe Isso é ciência Isso é biologia A gente não está discutindo De pessoas que tem problema na tireoide A gente está falando de pessoas normais Sem nenhum tipo de diagnóstico clínico A gente está falando de pessoas Que não tem nenhum tipo de doença Que não tem nem um obstáculo O que impede elas de chegar no objetivo Apenas a força de vontade delas Espero que vocês tenham gostado, galera Esse é um vídeo que eu gravei Porque eu precisava motivar vocês Eu precisava falar essas palavras aí Que eu falei no vídeo Para alguém Espero que eu tenha ajudado Que eu tenha motivado É isso que eu gosto de fazer Eu gosto de motivar as pessoas A serem pessoas melhores Tanto fisicamente Como pessoalmente Como espiritualmente Como psicologicamente Eu quero que sejam pessoas saudáveis Pessoas felizes Eu quero que todo mundo chegue nos seus objetivos Independentemente de quais sejam os seus objetivos Quero que vocês se deem bem na vida Então qualquer coisa que eu conseguir ajudar vocês Está valendo Eu estou gravando esse vídeo aqui Se eu conseguir ajudar uma pessoa Ótimo Se eu conseguir ajudar dez pessoas Melhor ainda Se eu conseguir ajudar mil pessoas Muito melhor ainda Enquanto que eu estiver ajudando alguém Eu vou estar gravando os vídeos Eu vou tentar motivar vocês Para quem gostou Para quem curtiu o vídeo Já deixa um like Já se inscreve no canal Compartilha esse vídeo no Facebook Compartilha esse vídeo No grupo do WhatsApp Compartilha esse vídeo Para os seus familiares Para os seus amigos Namorada, namorado Compartilha esse vídeo no Instagram Ajuda a gente aí Ajuda o canal a crescer A meta do canal É chegar ainda A 250 inscritos Ainda em 2019 Então a gente tem um mês aí Para ganhar cerca de 60 inscritos Eu acho que eu estou com 190 agora Então vamos lá galera Quem assistiu até o final Espero que compartilhe Espero que ajude E é isso aí Valeu, abraço e até a próxima